Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é Bruno Welt. É um prazer estar aqui mais uma vez apresentando esse programa para vocês aqui, Welt Rock Nation. Hoje o programa tá bem especial e a gente vai fazer uma resenha sobre o bom jovem aí, né? Vamos falar da fase que eu considero aí uma das melhores fases da banda, os primeiros 10 anos da banda ali. Eu quero pontuar aqui com vocês, antes da gente começar o programa falando aí desses álbuns clássicos que eu considero do bom jovem, vamos falar de faixa por faixa aqui, não vou falar especificamente de todos os álbuns, né? Mas antes da gente começar, como eu falei aqui o programa, quero agradecer aí os inscritos do canal aí e sei que vocês estão dando com força aí, galera boqueira aí, dá uma moral pra gente aí, compartilha, dê o like aí, faça os seus comentários, é importante pra que a gente sempre esteja aqui trocando uma bola, evoluindo, enfim, tudo mais, né? Bom, antes mesmo da gente começar aqui, foda a vieta aí, vamos de bom jovem. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau, galera. como eu contuei, e antes mesmo da gente começar a falar de álbum a álbum, né, o programa vai falar aqui, vai citar a fase de 1984, ali o primeiro disco, a o disco de 2000, né, mas antes eu vou mostrar duas coisas curiosas aqui pra vocês, pra quem não sabe, o Bom Jovem antes de começar a banda como o Bom Jovem lá, aquela coisa toda, ele já tentava uma carreira solo muito antes de, ali do hard rock, quer dizer, bem no começo ali daquele hard rock que se tornou logo ali, famoso ali, bem início de 1980 a 88, 89, que é isso aqui, ó, esse álbum aqui, quer dizer, que saiu na verdade, é um, John, John Bon Jovi, ele ainda, ainda, o nome dele ainda era escrito com G e tudo mais, né, porque o John é de família italiana, então preservava ainda esse nome ainda, Bom Jovem, né, logo depois ele mudou o nome, americanizando mais ali o nome, né. Esse disco aqui, galera, ele não tá dentro dos discos relacionados aqui, como eu vou falar com vocês aqui, esse disco aqui, é um disco que ele gravou antes mesmo de ter bandas, né, ele tinha outras bandas, formou bandas lá atrás, né, Atlantic City Expressway e outras mais, mas nessa fase aqui, John Bon Jovi estava sozinho fazendo alguns programas locais ali, algumas rádios locais, como o John Frank Bon Jovi, como o John Bon Jovi ainda escrito com G, então, esse disco aqui, ele é um monte de, um monte de música ainda desconhecida e dentro dessa safra aqui, tiver, teve aí a emblemática música Runaway, que foi a música que deu origem à série aí, Bom Jovem, né, já na forma, na formação e na, na banda que a gente conhece até então, então, é isso aí, ó, esse disco aqui, logo depois, assim, vários lançamentos e tal, é, teve esse, esse CD que é praticamente o mesmo CD desse que eu mostrei, é um outro volume, né, saiu o volume 1 e o volume 2, esse disco aqui foi gravado no estúdio do tio, do primo, aliás, do primo do John Bon Jovi, na Power Station, então, esse disco aqui, há rumores aí que o John não queria que esse disco fosse lançado, mas aí parece que o Tony Bon Jovi aí, que era o dono do estúdio, ele resolveu lançar, porque ele tinha, provavelmente, esses fonogramas aqui, né, tá aqui a contracapa, a contracapa do, do álbum, e esse aqui é uma edição limitadíssima, que saiu do volume, que seria o volume 2 desse, né, a outra, ou, não sei se é o volume 2, enfim, é, não se tem, ele não tinha gravadora na época, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é mais pra colecionador mesmo, assim, então, só, talvez, tá, ele é todo endorado, né, tem o layout, edição limitadíssima, aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, edição limitada, então, é isso, então, a gente não vai falar desses dois álbuns aqui, então, esses dois, esses, esses, esses dois lançamentos aqui foram, é, pré-Bon Jovi, né, não tinha, John já tinha abandonado essa carreira solo aqui, bom, seguindo, galera, a gente vai falar desse aqui, ó, desses discos aqui, que houveram aí alguns hiatos dentro de um, de um, de um ano pro outro, onde a banda teve uma pausa ali, a banda parou, e, e tanto o Reed Sambora quanto o John Bon Jovi lançaram suas carreiras solas, né, então, eu quero falar desse aqui, ó, o álbum de 1984, esse aqui, ó, aqui, ó, o homônimo Bon Jovi, né, aqui, ó, é a contra capa, é a contra capa dele, ó, fazer a luz, ver se pega aqui, ó, aqui, ó, mostrando aqui pra galera aqui, a galera que é fã, que já tem, já tem o álbum, né, mas é só pra que vocês conheçam aqui, ó, aqui, ó, a outra capa que vem em carta de dentro, e tá, bom, caiu, mas a gente já pegou de volta, vamos lá, aqui, ó, tá vendo, ó, então, galera, então, assim, esse disco aqui, vamos falar desse disco aqui do homônimo Bon Jovi lançado aí em 1984 pela Poligrana, e o que acontece? O Bon Jovi naquela fase desses dois discos anteriores que eu mostrei, ele havia composto uma música chamada Runaway, né, a música começou a tocar, eu falo isso num programa anterior aí, quando eu dou uma resposta ao Reed Sambora, sobre uma resenha que ele havia feito com Paulo Barão sobre o Bon Jovi, uma resenha furadaça, e aí eu comento, né, é, nessa fase, antes de sair esse disco aqui, o 1984, Bon Jovi, ele, ele, em 83, ele conseguiu um contrato com a, com a Poligrana, através dessa música Runaway, que saiu dessa linhagem aqui, ó, desse álbum, desse pré-CD aqui, álbum na época, sei lá, que ele havia lançado com um monte de músicas próprias e tudo mais, né, então, dessa safra aqui, saiu Runaway, e aí, em 83, um DJ local de uma rádio começou a tocar, a música entrou aí numa compilação da rádio, aí começou a tocar por toda Nova York e alguns estados americanos. Em 83, obviamente, chamou a atenção da gravadora, a gravadora contratou o John Bon Jovi, mas, é, o John não tinha uma banda, então, a gravadora falou, bom, não dá pra gente lançar se não for através de uma banda, né, então, ele rapidamente recrutou a galera, mas, se vocês repararem bem aqui, ó, se repararem bem aqui, essa capa aqui, o próprio John, ele já vem em destaque, né, e, na contra-carpa aqui, vem a turma, né, vem a banda aqui, David Brine, Alec Joe Such e Chico Torres, né, e, então, o que acontece, esse disco aqui saiu em 1984, eu, particularmente, adoro esse disco, esse disco saiu no ano de 84, em 29 de setembro de 84, eu adoro esse disco aqui, acho um álbum de estreia bem honesto, bem maneiro, bem bom mesmo, assim, é, a gente tem as faixas aí, já abro com Runaway, né, e aí tem Rollins, She Don't Know Me, She Don't Know Me, pra quem não sabe, é uma composição que não é do Bon Jovi, não é da banda, é uma regravação, é, Short to the Heart, Love Lies, que é uma música aqui, do John, com o David Bryan, né, que nessa época, o David Bryan não assinava ainda como Bryan, né, ele assinava, ele tinha um outro, um outro nome de sobrenome, meio de jubeu, né, é até difícil pronunciar esse nome, vou nem arriscar, então, é, essa Love Lies, eu adoro essa música, eu acho essa música maneiríssima, é, em seguida ela vem de Break Out, Burning For Love, Come Back, Get Ready, essa fase aqui, era uma fase onde o próprio Rick Sambora tava muito inspirado ali, provavelmente no Ed Van Halen ali, né, porque era essa concepção de guitarra e da forma que ele tocava, muita alavanca, muito tapping, harmônico, era uma coisa trazida pelo próprio Ed Van Halen, né, dentro do esquema do Van Halen, e provavelmente influenciou muito o Rick Sambora ali, principalmente a banda nessa fase aqui, onde, é, tem tudo a ver com, com a fase que o Sambora usava, as guitarras e tudo mais, né, e abusava aí das alavancas, do tapping, toda aquela característica Van Halen ali, então, é isso aí, galera, esse álbum aqui de estreia foi muito bacana, deixou, a gravadora Contente, tem um joinha aqui, deixou a gravadora Contente, eles seguiram adiante e, adiante, e lançaram aí, na, e mais ou menos aí, em, mais ou menos não, na data de 27 de março de 85, eles lançaram esse álbum aqui, ó, 7.800, vou falar em português aqui, pra que a gente entenda, né, 7.800 Fahrenheit, sei lá, como pronuncia isso, é, isso aí é uma, uma nomenclatura aí de, 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 de temperatura, classificação de uma temperatura, né, é, dizendo aí que o álbum é quentíssimo, então, o que acontece, galera, saindo desse primeiro álbum homônimo aí do Bom Jog, né, o primeiro de 84, no ano seguinte, eles lançaram esse álbum aqui, o 7.800, eu acho que esse disco bem bacana, bem bacana, mas já perde pro, pro primeiro disco, né, na minha, na minha visão aqui, na minha pontuação, e podem reparar também que o John, mais uma vez em destaque aqui, ó, mais ou menos em destaque, já está em destaque aqui, na contracapa, mais uma vez, a banda veio na contracapa aqui, né, o que, o que corrobora com toda aquela ideia de que, realmente, a banda já era, já, é, iniciou ali quase uma carreira já solo, né, o John em destaque, então, assim, é, já totalmente em destaque desde já dos dois primeiros discos. Esse álbum aqui, galera, é um álbum também muito bacana, deixa eu pegar aqui meu óculos aqui, pra que eu leia aqui, não enxergo direito, né, e, cara, a letra é bem, bem pequena, vamos por aqui, ó, então, esse 7.800 aí, a gente tinha, We're Not Love, que é uma música que eu conhecia, essa música, num videoclipe na MTV, tocava na MTV, né, e também na antiga Fluminense, na Maldita e tudo mais, e aí, Thrust of Love, Only Lonely, Kingdom of the Mountain, Silent Night, Tokyo Road, Harder by the Night, Always, Always to Run, é, To the Fire e Secret Dreams. Bom, vamos começar pela última aqui, ó, essa música, Secret Dreams, é uma música que eu acho, tipo, muito ruim, eu acho ela fraquíssima, e, por que pareça, ela é uma composição, parece, se eu não me engano, do Chico Torres, com o John Woodward, deixa eu ver aqui, se não me falha a memória, é isso aí, tem o Chico Torres aqui na, na, nos créditos aqui, então, galera, esse álbum aqui, esse álbum aqui, ele na plan, sabe, em 85, logo em seguida, é um álbum, assim, que ele, ele, a qualidade dele, tecnicamente, assim, de gravação, não é das melhores, eu acho ele um disco que ele, ele, não prima muito por essa qualidade, mais uma vez, o Rick Sambora abusando, aí, das guitarras, né, a La Van Ralee, né, mais uma vez, ele abusando, aí, John, mais uma vez, ele destaque, essa música, Talk Road, é uma música que eu gosto bastante, né, é, essa música, até no Hollywood Rock, aqui, na primeira vez que o Bondioli veio ao Brasil, ela foi a música principal do festival, dentro daquele ano, do Hollywood Rock, aqui no Brasil, em 1990, com a abertura do show do Marília, né, e, essa música aqui, também, eu não acho uma música muito boa, essa, Always, Always Run To You, também, eu acho fraca, pra galera que não sabe, esse disco aqui, parece que ele foi escrito, todo ali, com uma dor de cotovelo, que o John tinha perdido a namorada, e tudo mais, e ele, meio que, entrou ali, deprê, ali, ficou meio, na deprê, e aí, começou a escrever o disco, aí, pra namorada, né, que é a atual esposa dele, até hoje, aí, então, esse álbum aqui, ele, ele é um álbum que eu considero, ele, fraco, né, e há quem diga que, esse disco aqui, cara, esse disco aqui, eles quase perderam o contrato com a gravadora, é isso aí, cara, eles quase perderam o contrato com a gravadora, a gravadora já ficou, tinha ficado meio que desacreditada, né, porque a vendagem do primeiro, foi uma vendagem ali, meio tímida, mas honesta, passou, a segunda, essa vendagem aqui, foi uma vendagem bem baixa, né, aonde o, o, a banda ficou ali, meio que pressionada pela gravadora, a, a, a tomar uma atitude, né, a, eles estavam prestes a reincidir o contrato, e quase a banda não acontece, quase não existe a, até esse disco aqui, ó, 7.800 Fahrenheit, sei lá, chama de Fahrenheit, né, mas não é a pronúncia certa, parece, e, eu acho esse logo muito maneiro, essa escrita aqui, é, essa aqui, essa aqui do primeiro já é um pouco mais careta, né, a contra capa também, mas acho essa, essa, esse logo aqui, essa escrita já bem maneira, assim, bem legal, então, galera, esse disco aqui, eu, eu gosto, mas eu considero ele fraco, né, é, diante aí, da, da, do, do panorama dos discos que estavam sendo lançados, em 85 ali, já por outras bandas, é, do, do cenário do Hard Rock, do Glen Rock ali, esse disco foi bem fraco, e, eu, pelo menos, adoro essa música aqui, ó, essa, Only Lonely, eu adoro essa música, é, Harder, Harder Night, também adoro essa música, mas é um disco fraco, galera, eu, é isso aí, onde eu considero ele um disco fraco, para, fraco, parece que uma galera também, e, quase a banda não aconteceu, vamos para o terceiro álbum do Monjov, nessa resenha aqui, né, nessa discografia aqui, até o ano 2000, onde eu considero a banda, é, até ali onde eles acertaram para mim, na minha visão, praticamente tudo ali, né, bom, galera, então, eu falei dos dois primeiros, dos primeiros discos, né, da banda, é, esse disco aqui, foi o disco que mudou o curso e a história da banda, né, Bom Jov, era uma banda de abertura, uma banda pequena, não tinha, não, não, não era uma banda que tinha uma expressão, eles faziam uma turnê, turnês mundiais, mas abrindo para bandas importantes, como o Dindas Priest, é, o Keys, e, todas aquelas bandas clássicas, né, dos anos 70, dos anos 80, inicialmente ali, e aí o que acontece, eles lançaram, mais ou menos ali, no ano de 18 de agosto de 1986, eles lançaram o emblemático, Slippin' When Wets, esse aqui, ó, o disco que viria a ser aí, o disco mais importante até então, da banda, né, essa capa aqui, essa capa aqui, não traz a banda, nem na capa, nem na contra capa, né, nem na capa interna também, aqui o CD, ó, é, isso aqui tem uma história, esse disco aqui, foi gravado no Canadá, né, esse disco é muito curioso, é, o que acontece, nessa transição, do disco, do segundo álbum, para esse disco aqui, rolou, rolou uma pressão da gravadora, como eu falei, e o que acontece, o John Bon Jovi, meio que se aproximou, naquela fase de abertura ali, do 15, ele se aproximou do Paul Stanley ali, e, e, e começou a tentar convencer o Paul Stanley, a, a, a compor com ele, né, porque ele já estava sofrendo, uma pressão grande, da, da gravadora, e, e tinham que produzir o terceiro álbum, né, e aí o Paul Stanley falou assim, ah, cara, pô, tá, eu tô andando meio ocupado, não sei o quê, fontes que eu andei lendo ali, se eu me engano, o Paul Stanley também comenta isso, né, e o Paul Stanley não tinha muito tempo, pra eles ali, pra, pra sentar com o John, e compor, por um novo disco, que viria a ser talvez o Sleeper Noir, o Enlet, eu não sei se, eu acho que tinha outro nome, e eles batizaram, depois desse nome, e aí o, o Paul Stanley, ele, falou, cara, vou te apresentar um cara aí, um cara aí que vai te ajudar aí, a, 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 a conceber esse disco aí, e tal, e, e nada mais, nada menos, o Paul Stanley passou o telefone do Desmond Child, pois é, galera, o Desmond Child, resumindo, ele era como se fosse, o Michael Sullivan aqui no Brasil, é um cara que, chamado de Hitmaker, é como é, certos caras, é Michael Sullivan, Ed Wilson, que inclusive é pai de um grande amigo meu, que toca comigo, então, esses caras, são considerados ali, no Brasil, Desmond Child, lá fora, e vice-versa, são os caras que estão, é, fazem música, pro determinado artista, pra o artista que tem que explodir, né, o que acontece, o John, pegou e ligou, pro Desmond Child, e, sentaram, ele, o Rich, e o Desmond Child, e começaram a escrever o disco, e veio esse disco aqui, Sleeping When Wet, né, esse álbum aqui, que tem grandes clássicos aqui, como, o Larry Ross, o Larry Ross, e o Globo A Bad Name, Living On A Prayer, Social Diseases, Desirees, Once You're Alive, Raise Your Hands, With That Love, que eu adoro essa música, With That Love, I Die For You, também adoro essa música, Never Say Goodbye, e Wild In The Streets, o que acontece, galera, talvez, esse disco aqui, pra mim, ele é nota 10, né, pra alguns amigos, é nota 9, porque, tem um amigo que não gosta dessa faixa, da quarta faixa do disco, que se chama Social Design, Desirees, não gosta dessa faixa, eu, eu acho legal, é uma faixa legal, mas não é porradona como as outras, né, Larry Rock é demais, de mais uma vez, o Rich Sambora, abusando aí, do estilo Van Halen na guitarra, quem quiser conferir essa fase aí, vai perceber, o Rich Sambora, totalmente influenciado, pelo Ed Van Halen, né, e outros guitarristas mais amigos, né, Larry Rock, ele também dá um show de, 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 de Tapping, alavanca e tudo mais, e o Gibran Bell Name, já é um solo que já traz também, é, todo aquele conceito lá, do Ed Van Halen, é, o Rich Sambora Live, já é uma música aqui, mais emblemática, já vem dentro do universo country, ali, da coisa mais, né, que aliás, eu acho essa música maravilhosa, talvez seja, para entre as dez músicas, que eu mais adoro da banda, eu sei, é, o Rich Sambora também, ele abusa muito ali, do Stepping, alavanca e tudo mais, harmônicos, né, então, o Rich Sambora nessa época, ele estava muito influenciado, ali, pela tendência do momento, né, o Rich Sambora que é um cara, que veio, influenciado pelos caras do blues, né, do Eric Clapton, Johnny Winter, são seus ídolos Beatles, são seus ídolos ali, pessoais, mas dentro dessa fase, o Bon Jovi aí, ele precisava ter que, se adequar ao momento, que estava acontecendo ali, né, e o que estava acontecendo ali, eram aquelas bandas de, de hard rock, né, mais ali, do Glenn Hall, com a galera de Nova York, a galera de Los Angeles, e com aquela influência, também, do Ron Hall, né, cara, então, esse disco aqui, lançado em 1986, foi o disco que tornou a banda, que a gente chama de headline, né, a banda, quando ela fica no, se torna aí, a maior banda, fenômeno ali, daquela temporada, daquele ano, e todos aqueles anos, posteriormente, né, então, esse disco aqui, a partir desse disco aqui, o Bon Jovi ficou gigantesco, não ficou grande não, ficou gigante, um álbum que vendeu aí, para mais de 25 milhões de álbuns no mundo, só esse disco aqui, fez com que a banda, desde o primeiro aí, no terceiro álbum, é, chegassem em todos os topos, do sucesso ali, com vários truques ali, embombados na MTV, é, 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 a revista Rolling Stones, Bilbo, e tudo mais, é, ou seja, nessa época aqui, 1986, talvez tenha sido o disco do gênero, mais, porrada que se tinha, se tinha lançado naquele, naquele ano lá, né, 1986, é claro que, que, nesse ano também, outras bandas, como o Death Lab, tava lançando histeria, e outra galera, tava lançando grandes album, o White Snake também, tava, muito, em alta, mas esse disco aqui, galera, trouxe a banda, levou a banda pra um patamar gigante, a partir daí, a banda começou a, a não abrir mais, talvez um dos últimos shows, que ele tenha participado, de forma, é, mais de coletivo, com várias outras bandas, que é sendo Mostra, o Fervor de 87, a partir dali, o Bonjolvi começou, a ter um, um, outra, uma, é, tá em outra categoria ali, né, não abria mais pra ninguém ali, então é isso galera, isso aí foi o álbum, Zlipper no Goi no Act, um álbum clássico, né, pra quem quer saber do Bonjolvi, tem que ser essa disco aqui, é uma pena que, que eles nunca, eu nunca tenha achado, nenhum registro, aliás, se você, se você aí, é, conhecer algum registro ao vivo, dessa música, We Da Love, que é a faixa, é a faixa sétima do disco aqui, por favor, coloque aqui embaixo, que eu nunca vi nada ao vivo, dessa música, We Da Love, a música, porque eu adoro essa música, bom galera, chegado aí, 1986, chegado em 1988, dois anos depois, aí, precisamente, 16 de agosto, de 1900, não, 16 de agosto, não, 19 de setembro, de 1988, o Bon Jovi, sendo ali, naquele momento, a maior banda, a banda mais importante, da cena roqueira, ali, daquele, daquele nível ali, eles lançam, um álbum também, maravilhoso, que consagra, e consolida, e consagra, de vez, a banda no patamar, que eles, se colocaram lá, o New Jersey, aqui ó, batizaram com o nome, natal, com o nome, da sua cidade natal, né, a galera, é de Nova Jersey, ali, do New Jersey, né, fazendo um comparativo, é como se a galera, fosse de Literói, né, aqui de Literói, né, do outro lado da ponte, esse disco aqui, galera, esse logo também, eu acho maneiríssimo, cara, não sei se vocês conseguem ver aí, pra ver a claridade, é um logo, muito maneiro, né, tem uma alusão aqui, faz uma alusão, uma parede, sei lá, uma, uma coisa meio, aí, aqui vem, aquelas clássicas músicas, né, que a gente gosta bastante, né, é, esse disco também foi produzido, pelo mesmo, pelo mesmo dinheiro de som, mesmo produtor, do, do disco anterior, do Libre Anoeste, que foi o, Dulce, né, esse cara que trabalhou muitos anos, com o Don Jovem, aí, com a banda toda, cara, esse, essa, esse disco aqui, ele teve uma importância, se eu não me engano, igual, ou, até maior do que o Sleeper Anoeste, pra ser bem verdade, é um disco que ele, ele, também, tecnicamente, ele tem uma gravação, que, que poderia ser melhor, acho que foi gravado, meio que as pressas, ali e tal, embora a turnê do Sleeper Anoeste, tenha durado de 86, a 88, ou seja, dois anos, né, foi uma turnê bem, bem longa, e esse disco aqui, cara, lançado também pela Poligrã, ele tem vários sucessos, como o Sleeper Anoeste, Lay Hands On Me, Mad Mads, tudo com clipe, Born To Be My Baby, que é uma outra música, que estourou, assim, de uma forma absurda, Live And Sing, que é uma balada também, que eu adoro, também tem videoclipes, Blood And Blood, também tem videoclipes, então, vamos lá, me corrija aí, se eu estiver errado, beleza, Lay Hands On Me, videoclipe, Bad Mads, videoclipe, Born To Be My Baby, videoclipe, tudo que tem videoclipe, é sinal que a música, está tocando muito, então, naquela época, para divulgar ainda mais, no vídeo, porém, televisão, no TV, tudo mais, precisava do videoclipe, como eu falei, Born To Be My Baby, Live And Sing, tinha clipe, videoclipe, então, quer dizer, uma, duas, três, quatro, cinco, até, até, Blur And Blood, são cinco, singles, ou músicas lançadas, na época, com videoclipes, aí, também, teve a, Home On Train, eu acho que essa, não teve clip, é uma música, que eu gosto bastante, inclusive, no show, na turnê, de, de 2010, aqui, na Apoteosa, o Rick Samora, cantou e tocou, essa música, Home On Train, War Is The Wind, também, é uma música maravilhosa, mas não tem videoclipe, Ride, Cabal Ride, também, fizeram uma vinhetinha, entre, uma vinhetinha, entre a música, para iniciar a música, Wild In The Streets, ali, não, não, perdão, ao contrário, para iniciar ali, é Steve Tiorgans, ao contrário, Steve Tiorgans, a música também, maravilhosa, que eles também, tocaram bastante, até a turnê, de 2011, aí, eles tocaram, Albuquerque For You, também, tinha videoclipe, bombava na MTV, não parava de tocar, pô, é maravilhoso esse clipe, é, Albuquerque For You, Nine In The Shade, talvez, seja a música, um pouco, mais fraca, desse, desse álbum, aí, eu não sou, tão, fanzão, dessa, Nine In The Shade, Love For Sailing, que é uma versão, né, vocês fizeram uma versão, do Bruce, também, maravilhosa essa música, então, esse disco aqui, cara, esse disco aqui, é, fenomenal, esses dois discos aqui, ó, eu posso dizer para vocês, que esses dois discos aqui, né, não tem como você não ter, essa que é verdade, né, para abusar um pouco mais ainda, para quem não é tão fanzão, quem é fã vai ter todos, né, mas, ó, inicialmente, aí, o primeiro também, maravilhoso, né, eu gosto de todos, né, galera, até, até essa fase de 84 a 2000, eu gosto de todos, mas, eu estou sendo aqui, um pouco mais crítico, sobre algumas faixas, então, está aqui, ó, álbum lançado de 88, do New Jersey, ali lá, álbum maravilhoso, aí, onde a banda conseguiu, ficar num patamar gigantesco, aí, meu amigo, aí, eu vou falar uma coisa, para você, nessa época, de 86 a 88, ou seja, dos Lipper and One West, ao New Jersey, a banda, meu irmão, não tinha para ninguém, lotavam os maiores estádios do mundo, né, e estavam em todas as capas, balbo de figurinha, estavam em tudo, meu irmão, estavam em tudo, os caras tomaram a cena completamente, assim, né, e o Bon Jovi e o Rick Sambora, tinha que ir, ainda mais, tinha aquele apelo, ainda, é, visual, né, os caras, boa pinta, né, o John, também, com aquele apelo sex symbol, o Rick Sambora competindo, também, agora, um fato curioso, que talvez vocês, não, não saibam, mas, já a partir de, na década de 80, ainda, o Rick Sambora, já tinha, uns pequenos atritos, com o John, embora, os dois, sempre foram grandes amigos, tanto que, compuseram uma obra gigante, juntos, né, e, o Rick Sambora, já tinha, porque, o Rick Sambora, já manifestava, ele ficava um pouco grilado, que ele, ele já manifestava, um desejo, de dividir os vocais, né, então, é, e o John, sempre ficou ali, meio que, barreirando, né, então, ele sempre manifestou isso, né, segundo, que ele também, ficava super, meio chateado, com a gravadora, trabalhava muito, a imagem do John, né, mais da imagem do John, do que a própria banda, então, isso era uma coisa, que incomodava, um pouco o Rick Sambora, também, né, bom, galera, então, é isso aí, é, Zlipper, One Wet, e o Link Gert, e aí, o que acontece, depois de, 1988, a gente vai falar, agora aí, que a fase importante é isso, o Alvo New Jersey, ele também durou, dois anos aí, de turnê, né, foi até o 1990, passando por diversos países do mundo, América do Sul, quando eles vieram para a América do Sul, eles terminaram a turnê aqui no Rio de Janeiro, no Hollywood Rock, em 90, e aí, o que acontece, eu não tenho aqui esse, eu não sei onde foi parar, na verdade, né, mas eu vou falar já para vocês, o que acontece, no final da turnê do New Jersey, onde a banda não estava se aturando mais, não estava conseguindo mais conviver junto, e toda aquela pressão de show, de tudo mais, a banda não estava com uma, não estava mais harmonizada, harmoniosa ali, é, com o ritmo deles, prótos e tal, a galera estava meio de saco cheio, um, essa que é verdade, a galera estava um pouco de saco cheio, um da cara do outro, com aquela pressão toda, em 1990, eles fazem o Hollywood Rock aqui, bombam, e aí a banda meio que acaba, eu fico sabendo, através do, das revistas, que a banda tinha acabado, ah, o Mundial já acabou, aqui no Sul e tal, e aí, todo mundo apreensivo, como assim e tal, meu, pô, sempre adorei a banda, né, e aí, eu falei, como é que pode a banda acabar, e tudo mais, e aí, em 1990, a banda para, né, para retomar só a 92, mas a gente já vai falar disso, mas nesse momento, de 90 a 92, o próprio John Mongeoff, e o Rick Samore, eles lançam, né, um álbum, cada um lança um álbum solo, né, o John meio que, no momento disse que não era solo, era só uma coisa pro filme, e tudo mais, ele foi convidado pelo Edwin Esteves, a produzir um disco, a produzir, a compor uma faixa, uma música, pro filme Young Guns 2, né, o Young Guns 2, que, diria assim, Jovem Demático para Morrer 2, né, que o, o primeiro saiu, saiu nos anos 80 ainda, 87, 86, e aí veio esse convite, do Edwin Esteves, e o próprio John Mongeoff, compôs a música, se empolgou, compôs um disco inteiro, chamando grandes nomes, pra ajudar, não a compor, mas a tocar no disco, o Jeff Beck, o Jeff Beck, tem aquele solo maravilhoso, um solo muito lindo, um brand of glory ali, e outros mais também, outras faixas, então, teve uma participação de uma galera da pesada, né, Elton John, é, o John do Little Richard, toda uma galera assim, pesada no disco, e aí a música bomba, o John volta pro Zolo Forte novamente, ali aos 28 anos de idade, ele volta, é, fazendo muito sucesso, ganhando o Globo de Ouro, e tudo mais, com esse disco, que a gente chama de, Grand The Glory, é, Young Guns 2, enfim, e aí o Rich Sambora também lança esse aqui, ó, esse aqui, que eu adoro esse disco aqui, aqui ó, esse disco chamado Stranding Style, aqui ó, vocês podem pegar aí ó, tá vendo aqui ó, e é muito legal essa contracapa aqui, ele também sentado no case da guitarra aqui ó, olha que maneiro aqui ó, né, é muito legal, isso eu me recordo o, se ele tinha, se ele tem ilustração aqui, é, não, só tem uma foto dele aqui e tal, não, tem essa pequena ilustração aqui dele também ó, nessa fase aqui ó, nessa fase aqui galera, o Rich Sambora, ele já tava, trazendo, né, a sua característica, a sua forma de tocar, e as suas influências, né, essa que é a verdade, a partir ali, até o New Jersey ali, até o New Jersey, ele, tava ainda, envolvido com aquela história toda, ainda de, de, de Halley, né, de, de, de tapping, de tudo mais, ó, quem puder ouvir o som aí ó, então ele tava muito influenciado, nessa onda, já nesse disco aqui, no Stranding's Town, onde ele veio, trouxe ali, a, a herança dele ali, né, o, o, o lado, o bluzeiro dele, né, que, pra quem não sabe, o que o Rich Sambora de verdade é, é um guitarrista de blues, né, embora ele, toque, tocasse virtuosamente ali, como os caras fritadores ali, da época e tal, tô citando o Van Halen aqui, constantemente galera, porque, muita gente se influenciou ali, pela, pelo, pela forma do Van Halen, ter, como o Van Halen chegou, modificando, é, revolucionando a guitarra, né, acho que depois do Jimi Hendrix, talvez ele tenha sido aí, um, outro cara, tão importante quanto, não, não temos outro aí, né, e, esse disco aqui, eu adoro esse disco aqui, pra quem não sabe, esse disco tem uma, não é uma regravação, mas ele colocou uma música dele, ele teve o John Bonjog, chamada Lose, que é uma música, que é da banda Bonjog, composta por eles, e ele, colocou no disco, né, na MTV também bombava, um, passava constantemente, assim, um clipe, fala do que, que foi o primeiro single, que ele lançou, desse disco aqui, Stranger's Town, e aí, em seguida, parece que depois veio, Stranger's Town, a música que, que, encabeça o título de disco, né, e essa, esse, muito maneiro, essa, essa capa aqui, essa capa, é demais, então, esse disco aqui, ele traz uma onda mais rock blues, né, que, realmente, é a onda do, 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 e que, e tudo mais, ele ainda usa, alavanca, nessa época, que ele tava, com a, 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 da, 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 da Stratocaster, da Fender, né, com Fod Rose e tudo mais, né, e aquela, onde ele, a Fender lançou, a guitarra dele ali, mais ou menos nessa época, em noventa, teve a série, a, 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 e tudo mais, né, E tem músicas que eu adoro Nesse disco aqui, eu acho esse disco demais Bom galera, então eu falei Do Blade of Glory, do Young Dance 2 E desse álbum aqui De cada um em 90 Antes do Keep the Faith, que é o álbum que eu vou falar agora Eles lançaram esses dois Esses dois álbuns solo Esse do It's Amora Foi legal, vendeu Mas não vendeu muito Não atendeu as expectativas Eu acho esse disco maravilhoso Mas não sei por que O disco não aconteceu Não dá pra explicar por que Bom galera, então o que acontece Nessa volta O John Ele rompe ali Com alguns paradigmas Ele rompe ali com alguns advogados Empresários da banda O próprio Dogma aqui, que é o empresário da banda Ele demite o cara Pra que ele Naquele momento, ele assuma o controle Da banda É isso aí galera Então é o seguinte O John Bonjog Ele assumiu o controle Total da banda A partir desse álbum aqui Aqui ó O Keep the Faith Um disco maravilhoso também Que eu acho assim Extraordinário Saiu numa época Muito Estranha Porque o rock estava se modificando Novamente Naquele momento ali Com a chegada do Blues Com as bandas Com as bandas South Garden Com o Jam Com o Nirvana Então as bandas começaram a aparecer Começaram a ser a febre Daquele momento ali Né E o Aí a banda Bom Jog Não arregou Os caras conseguiram Fazer um descaço Desse aqui ó Keep the Faith Né A banda volta Depois de Depois da turnê do New Jersey A banda acaba Aqui em 90 Que volta Dois anos depois Com esse descaço aqui Onde tem músicas também Famosíssimas Emblemáticas aqui Né Mas eu vou falar De uns besides aqui Que eu adoro Ver esses discos aqui Lado B aqui ó Lado B não Mas eu vou falar I Believe teve clipe Keep the Faith Teve clipe In Desarmos Teve videoclipe Bed of the Rose Teve videoclipe Olha como é Com o álbum Porrada Giant Cow E também teve videoclipe E acho que parou por aí Parou por aí Agora falando De umas músicas Que não tocaram Na época em rádio E tudo mais Mas músicas Que eu considero Maravilhosa Assim I Watch Uma balada Maneiríssima Também não tem Nenhum registro De eles Com a banda Contando Nessa época Essa faixa Não sei porquê Uma música Maravilhosa É I Watch Como eu falei Fear Fear Também é uma música Bem empurrada É Galera Esse disco aqui É o seguinte Esse disco aqui Ele veio com uma produção Mais Maneira Posso se dizer assim Por quê? Porque nessa fase aqui Como eu falei O Bom Diogo Eu estava retomando O Bom Diogo Estava retomando A banda E colocando Ali alguns Pígulos Is com a banda Né A partir dali Falava Galera É minha visão É A partir daqui Eu controlo A partir daqui Eu que dou as cartas E aí o que acontece Ele chama O Bob Rock Que é um famoso produtor Né Que lançou em 90 E produzir O disco do Metallica O Black Album Do Metallica Pra quem quiser Pra quem conhece Pra quem conhece Tecnicamente Que é músico Como eu Se colocar esse disco aqui Você vai perceber Que a afinação da caixa Na bateria É a mesma Da bateria do Lads Do Metallica A sonoridade Tem muito a ver Com o Black Album Com aquela coisa Mais metalizada Porque eles são mais Não é metal de pesado É uma coisa mais Puxado ali Pra Pra Eu não posso dizer assim É Bem próximo Do próprio disco Do Metallica Mesmo assim Bem na cola Mesmo assim É Descarado mesmo Assim O Bob Rock Fez um disco Bem colado Ali ao conceito Do Black Album Do Metallica Galera Eu tô falando Em sonoridade Beleza Em timbre Em timbragem E tudo mais E aí Mas eu fiquei curioso Que me chama a atenção Aqui É uma É uma música Que se chama In Fall of Your Mother Que também tem videoclip Ela Essa canção Essa música Ela tem uma Uma onda Meio já Pantera Ali Uma coisa Uns riffs de guitarra Né É Meio do Pantera Ali Uma coisa bem próxima A onda ali Do Pantera Mas é um disco Que bombou também Trouxe aí A faixa título Keep the Faith Uma música Completamente diferente É Do que se tinha Ouvido Do Bom Jovem Até então Né Desde 84 Até 92 Keep the Faith É uma música Completamente Eu ouvi essa música Na rádio Eu não entendi nada Quando eu ouvi Eu falei Caramba Que música é essa Música do Bom Jovem Pô Música Com Ludo Swing E tudo mais Né Uma O Sambora Já abusando Das pentatônicas Daquela onda Marbuseira Né Aí onde ele realmente É A partir do Friendly's Town E do Keep the Faith É onde ele realmente Ele Disse ali Qual era Qual era A identidade dele Né A verdadeira identidade Do jeito de Sambora Então Ele abusou Aí já Do Keep the Faith Ali dos grooves Né Da Ele que é conhecido Aí É Como Kinder of Swing Né O rei O rei Do Swing É É O cara que tem Um groove Um swing Assim musical Demais Ali Então Galera Tem faixas Maravilhosas Maravilhosas Aqui Eu quando assisti A Saturnia Em 93 Na Estágio do Pacaembu 15 de novembro De 1993 Eu estava nesse show Nessa turnê E Eu me lembro Que o Pôr Senhor Da música Que mais tocava Antes do show Começar Ali nos comerciais Ali no Tudo que eu tenho lugar Era essa Indes Arms Além de Keep the Faith Mas Indes Arms Tocou muito Na rádio A Fluminense Transamérica Tocava muito Indes Arms Engraçado que Indes Arms É uma música que tocou muito Na época Né Se tornou aí Fazer um Mezzo Hit Né Tocou muito Mas ela não Atravessou o tempo Né Ela Bem que Eu canto até hoje Essa música Por aí Só quem é fã Do Bordogio Lembra dela Quem não é fã Desconhece Engraçado isso Porque a música Tem esse poder Né Tem músicas Que atravessam E músicas Que ela faz Muito sucesso Numa década Numa época Mas ela não Passa daquilo ali É Human in Love Também é maravilhosa Essa música Aqui também Ai Hoje Como eu falei Bland To the Level The Rock and Roll Também Maneiríssima Save Your Prayer Também Muito maneira Não tem que falar I Believe Já Uma faixa Que já abre o disco Ali Com aquela coisa Meio já Uma mistura Também De Meio Tava na onda Um pouco aí De 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 Dance Uma coisa De colocar Umas vinetas E tal E é uma música Maneiríssima também Maneiríssima E esse logo também Ó E vou falar Um particular Pra vocês aí Quem teve na época Nesse show Com o meu filho O Cartão magnético Pra ir na época Era uma cartão magnética Pra entrar na roleta Na roleta ali Do Pra entrar no estado Do Pacanundo E aí O que não Tem galera Começou a comprar Dois Três Ingressos Pra guardar Aliás Quem tiver Esse ingresso Aí Por favor Coloque aí Que esse ingresso Era maneiríssimo Era um É um cartão magnético Com esse logo Com esse logo De bom jovem Aqui Praticamente com a azul Também Mas com Com essa capa Aqui de mão Né Essas mãos aqui Da banda toda Pra poder Formar aquela Aquela coisa De estarem Tendo fé no trabalho Que eles vão Que eles estavam voltando Era a volta dele A MTV Promoveu também Essa volta Eu lembro Que eu fiquei em casa Esperando passar Pra eu gravar Um especial Bom job Na MTV Que eles fizeram O eletroacústico Misturaram A parte acústica Com Guitarras E tudo mais E eles tocaram Muito nesse acústico Eu acho esse acústico Maravilhoso Tá aí Keep the Faith Keep the Faith É o nosso Quinto álbum Ó Quinto álbum Da banda Keep the Faith E aí galera É o seguinte A gente em seguida Em 92 Pra 90 Aí que vem o seguinte De 92 Pra 95 A banda ainda parou Mais um tempo aí A banda ficou parada aí Mais um tempinho Né Descansando Fazendo outras coisas E tudo mais E aí Eles lançaram Já em 95 Um disco também Maravilhoso Que é esse aqui A capa é diferente Que eu vou mostrar aqui agora Mas como é que é diferente A capa oficial Realmente é diferente Mas Esse disco É É a mesma capa Só que Outra cor Essa que é verdade Vamos lá Isso aqui O Disney O que acontece Eu tenho Outra que eu não localizei aqui Eu tenho A versão Que é aquela capa amarela Com É A capa é diferente Agora que eu lembrei Mas isso aqui Saiu também Logo no mesmo ano ali Que ele vinha Com um CD A mais ali Vocês conseguem ver aí Olha aqui A aproximação Então o que acontece Ele vem Com dois álbuns Dois álbuns Dois discos Né Com versão ao vivo E tudo mais Né Esse disco aqui Galera Ele foi Eu me lembro até hoje Quando ele saiu Primeira música Que eu ouvi na rádio Foi Design Love Songs Foi na cidade Na rádio cidade E aí eu falei O disco logo Do bom jogo Saia O que acontece A gente ficava sabendo Nessa época Que o disco saia Ou pela MTV Ou pelas revistas Especializadas Que a gente comprava Bastante na época Ou pela rádio Pelos dials Normal aí Do dia a dia Né Transamérica E tudo mais Rádio cidade E tal E esse disco aqui Cara Ele foi um disco Que ele foi Conseguido aí Em mais de sete Estúdios diferentes Pra mim Foi o auge Que a banda Atingiu Em termos de arranjo É Onde o Sambora Também mais uma vez Mostrou ali O quanto ele é um cara O quanto ele é um cara Que tem muito groove É Um cara que Timbra de uma forma Assim Maravilhosamente Bem Se você for contar No primeiro álbum Né Do primeiro álbum Ao Os primeiros dois álbuns Pra ser mais sincero Os primeiros dois álbuns Ele tava com timbra ali Mais Mais Heavy Uma coisa mais Mas naquela hora Da Rádio Eu também falei Mas dos álbuns Posteriores Cara Até esse álbum aqui Ele tava com som De guitarra Matador Né E essa turnê E essa turnê Que eu também assisti Aqui na Ponte Órgão Em 95 O Rádio Samora Veio com as paredes De Fender Essa época Ele mudou O Como se diz O backline dele Né Ele trabalhava com A Marshall Com outros Com hack Com tudo mais E nessa turnê Ele Ele viu Com umas paredes De 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 Fender Com timbre assim Maravilhoso Maravilhoso E tem várias músicas Aqui maravilhosas Né Inclusive Lá do B Também Maravilhoso Esse disco É muito bom Cara Esse disco aqui Ele não é bom Ele é fenomenal É O John já andou Falando desse disco Aqui Que acha esse disco Que ele é um pouco triste Que ele tem uma coisa Mais sombria Que tal Não sei o que Eu não vou na onda dele não Tem um pouco Essa onda meio sombria Então Um pouco assim Dele ser mais Mais down Ali e tal Mas ele é um disco Assim Maravilhoso Assim Conceitualmente Falando Né Muitas Arranjes de guitarras É Não tem nem como falar Assim É um disco maravilhoso Tecnicamente Um disco De uma qualidade Assim Impecável Né Já não deixando Desejar Como nos álbuns Anteriores Lá atrás Nos primeiros álbuns Ali Até o Slipper No One West Né Que ali Ali no Slipper Em diante Que a banda Melhorou Mas foi melhorar Depois do New Jersey Bom É isso aí Lá These days Descasso 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 Vamos lá De 95 Galera De 95 Né A 2000 Né Onde a gente vai Onde a gente vai Dar conclusão Aí Chegando aí Ao fim A nossa Nossa Resenha Sobre a A melhor fase Que eu considero Eu Bruno Velte Considero Da banda Bom Job Nesses Minhos Quase Trinta anos Que eu ouço A banda E conheço E tudo mais Não que Os outros discos A Bounce Não seja legal É legal Mas o Bounce Já pra mim Já tem aquela onda Já de De afinação Sabe De afinação E ré Daquela onda Mais de drop E tal Que eu não curto tanto Que na época Tinha bandas Que faziam muito isso Corn E outras bandas Mais aí Tinha muito Esse conceito De Dessas afinações Assim Eu não acho Muito legal Não acho Honestamente Não me agrada Muito As composições São muito boas Mas o Bounce Não vai estar Dentro Da Porque o Bounce Tem umas músicas Legais Que eu gosto Muito Mas o álbum Em si Eu acho Que é um álbum Pra mim Que não está Dentro Dessa Dessa Coisa Então Depois de 95 Como eu falei Eles retomam De aqui Depois De colocar Aqui na ordem Aqui Aqui Esse álbum De 95 A 2000 Tem mais uma pausa Também Que a gente vai falar disso O John O John O John O John O Lee Samora Eles Lançam Deixa eu localizar Aqui Ué Cadê Peraí Peraí Que eu vou localizar Tanto o John O John O John Quanto o O Lee Samora Eles lançam Tá aqui Nessa fase De 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 Já eles lançam mais dois álbuns solos, esse aqui, Destination Anywhere e Undiscovered Soul. Engraçado, cara, é como é que é a verdade de cada um, né? Nesse álbum aqui, você consegue traduzir a verdade tanto do John Bon Jovi quanto do Rich Sambora. E quando eles se juntam, sai aquela onda do Bon Jovi lá que a gente conhece. Mas esse álbum aqui, galera, vou falar primeiro do John Bon Jovi aqui. Esse álbum aqui que saiu no Ilus de 96, logo depois, no ano seguinte, é do Desvazes. É, 97, perdão, acho que é 97. É, eu fico péssimo do nada, galera, é foda, né? Vamos lá, tá aqui, ó. Destination Anywhere. Agora, eu adoro esse disco, vários fãs do Bon Jovi não gostam desse disco. Eu adoro esse disco. Contra capa, aqui, ó. Olha só, que legal. Ó, olha que bacana. Deixa eu ver se tem alguma... Não me lembro, né? Tem que ter uma obra... Ah, tem umas ilustrações aqui, ó. Tem umas ilustrações no álbum, letra, né? Fazer que o John já tava com outro visual também, né? Que isso aí é uma coisa que o John sempre fazia, né? Cada álbum ele trazia um layout diferente, né? Muito legal o encarte desse, desse, né? Esse aqui é o logo, o logo dele ali, da carreira solo dele, nessa época, ó. Tá vendo aqui, ó. JBJ. Então, olha, vou falar desse disco aqui, ó. Esse disco aqui, ele foi concebido todo em Londres, na Inglaterra, em Suliano. Esse disco aqui, eu acho maravilhoso. Esse disco, ele já, meio que nessa fase, o que acontece? A banda tinha parado ali no desdês, mais uma vez, um hiatozinho, pra galera, pô, produzir outros lances. Deixa o saco também, né, galera? A gente tem que produzir outras coisas, não só o que a gente produz na banda ali, na nossa banda. Então, a gente tem que, é uma necessidade do próprio artista em querer tá desbravando outros caminhos, né? Outras possibilidades e se juntando a outras pessoas pra evoluir, né? Essa que é a verdade. Nessa época aqui, o John tava muito influenciado. Ou seja, o Waze estava muito, fazendo muito sucesso, porrada de clipe na MTV. Foi uma fase também muito curiosa, porque a turnê, voltando ao capítulo anterior aqui, o Diz deles, ele foi uma turnê, teve uma turnê gigante, né? Pauta enorme, eles viajaram, eles foram a lugares que ele nem, nunca tinha ido, quer dizer, eles desbravaram mais cidades ainda e tal. E foi um disco que fez muito sucesso. E tava no auge aquelas bandas inglesas ali, novamente. O Oasis, né? Tava ali, era a maior banda daquele momento ali. E ainda tinha as bandas grunge, ainda contra-atacando ali, né? A galera do hard rock e tal. Nesse momento aqui, bandas como Motley Crue, Poison, tudo mais, tava passando perrengue. O Guns N'Rose tava no auge, o Guns ainda tava liderando aí, o Guns em 91, 92. Em 92, o nacional lançamento do clipe de feio, o Guns N'Rose, ele, na turnê do alugio, ele pode se considerar que foi a maior banda do mundo naquele momento. Naquele momento ali, foi gigante. Não teve essa parada, eles atropelaram o grunge geral. Mas, voltando aqui ao disco Destination, não é? Eu adoro esse disco. Esse disco aqui, cara, ele foi concebido na Inglaterra, como eu falei, com toda aquela atmosfera lá do Waze e tudo mais. Porque o John é muito enterrado com essa coisa do que tá rolando, né? Então, ele tá sempre querendo tá envolvido. Tem gente que acha que isso aí é um lado populista dele. Tem outros que acham que é uma visão mais visionária da coisa, mais comercial. Eu tô entre os dois. Eu tô entre 50 e 50. Então, é o seguinte, nessa época desse disco, ele me chamou o David Schwartz, que era o cara lá do Elite Hicks, né? Daquela banda lá dos anos 80, do pop e tudo mais. Então, é um disco, como eu quero dizer, entre esse aqui e esse aqui, você pode ver que são dois artistas completamente diferentes. John, muito mais pop, que é a onda dele, né? E o Ricks embora numa onda mais não pop, não tão pop quanto o Bon D'Oribe. Nós falando desse, o National Air, é um disco que eu curto bastante. Teve alguns clipes na MTV e tal. A prova ali de Nair Chelsea. Eu me lembro que em 2003 eu tava na Inglaterra e aí eu andava com o Disque Man. Pô, naquela época era o Disque Man ainda, na calça, né? E assim, na bermuda, né? E aí, eu tava andando pelo bairro de Chelsea, né? Aí eu me toquei, eu tava ouvindo esses discos. Aí eu me toquei e falei, aí caramba, Midnight in Chelsea. Então, quer dizer, ele fez aqui, meia-noite aqui na cidade, assim, fez uma onda, né? Falando ali do bairro ali de Chelsea, né? Então, esse disco é muito legal, mas como eu falei, é um disco conseguido mais na onda pop, onde ele monta a banda dele. Eu, por sinal, assim, adoro, eu acho muito bom o guitarrista, a ideia da forma que ele toca, o que eu chamo de tom convocante, né? O cara parece tom convocante, né? Que é o Bob Bandeira, Bob Bandeira, Bob Bandeira. É um cara bem legal, o cara tem uma onda diferente, ele toca de uma forma diferente também. Não é um cara, não é desses caras como o próprio Luiz Zamora, ou o Edwin Halley, esses caras, assim, mas muito técnicos, né? Mas é um cara muito bom, tem um time também bem particular, o cara toca a guitarra diferenciada. Se vocês não conhecem o trabalho do Bob Bandeira, é esse, por favor, se liguem aí, que é um trabalho legal pra caralho. E o cara canta super bem também. Então, galera, essa época aqui, o John tava mais focado nessa onda do... mais do pop, aquela onda mais inglesa, oese e tudo mais, né? E aí, lançado ali em 1998, né? Praticamente um ano, um ano e meio depois desse álbum aqui do... do Death Nation, o Luiz Zamora lança o Undiscovered Soul, que eu acho o disco também sensacional. O disco... O disco... na rádio aqui no Rio, tocou muito, aqui no Brasil em si, tocou muito a Hard Time Camerise, que era a faixa... que é a faixa... é o single, né? O single, o single que... que foi empurrando o disco aí. E, cara, eu adoro música aqui como... é... Made in America, é... In For Love. É um disco maravilhoso. Na percussão, esse disco aqui, quem participa é o Paulinho da Costa, o famoso, renomado, percussionista brasileiro, né? Daqui. E gravou, tocou com o Rolling Stones, uma galera, e gravou esse álbum aqui do Deathsambora. Paulinho da Costa gravou esse álbum aqui. Undiscovered Soul. Uma checada nesse álbum aqui, ó. nas ilustrações. Tem essa... Nessa época que ele tava numa onda com mais de pele, ó. Mais de telecaster. Né? Deixa eu ver aqui se tem uma onda. Muito legal esse disco, cara. Esse disco eu vou até voltar a ouvir novamente. Então, assim, eu considero os dois... Não dá pra dizer, galera. É o seguinte. Se a pergunta é... Ah, qual o disco você... Qual o disco solo desse... Você acha melhor? Não tem como comparar. É algo que não dá pra comparar. São duas ondas diferentes. Né? Aqui o Deathsambora tava abusando mais de uma onda mais canto e uma coisa mais rock blues. Tava mais nessa onda, como eu falei, desde o Sonho e o Sonho e o Sonho, ele resolveu chancelar aí de vez o que realmente ele é como vitalista. E esse disco aqui, né? E esse disco aqui, ele veio mais nessa onda, mais nessa onda, assim, mais blueseira, com uma pitada mais calma e tudo mais. E o John veio numa onda mais pop. Mas tem músicas muito legais aqui. Os arranjos de guitarra com uma bandeira maneiríssima. Bom, galera. Depois desses dois álbuns lançados em carreira solo, a banda retoma as suas atividades, retoma o seu trabalho. Só fazendo parênteses aqui, voltando lá atrás, como a gente tá fazendo falando dos discos, a gente tá falando dos integrantes propriamente falando, né? Mas, pra quem não sabe, o Alec Gilson, que era o baixista original na banda, ele não gravou os primeiros discos. Quem gravou foi o atual baixista de Moldoi, Will McDonnell. Ele que gravou, já era um amigo de João, um cara de estúdio e tal. Não sei porquê. Eu falei isso no programa anterior. Eu acho o Alec um excelente baixista. O cara que também abriu muita voz. Abriu a voz, levou aquela terça mais agudinha. Parecia uma vasca menina ali nos anos 90. Era do Alec Gilson. Enfim, ele deixou a banda ali, gravando só o que ele deu e não gravou de vez em diante. E aí, o Will McDonnell entrou na banda. Bom, galera. A resenha vai acabar agora. Chegou esse álbum aí, ó. Em 2000, chegou esse álbum aqui. Um titular como Chris. Contra a capa e várias miniaturas aí, ó. Várias miniaturas aí, né? Esse CD também é bem legal aqui, a parte desse encarte do próprio disco aqui. Vamos pegar aqui, pra dar uma ilustrada aqui, ver que tem de... Ah, tem umas ilustrações aqui, umas capas, umas fotos aqui, ó. Aí, ó. Então, galera, essa foto aqui, eu vou até já comentar sobre essa foto aqui, ó. Nessa época aqui, nessa época aqui, do lançamento do Crush, o que me chamou a atenção foi, mais uma vez, a qualidade do Lixambora e da banda de trabalhar coisas não tão lá dentro do rádio rock e tal. Dentro daquela, tudo que a gente tá ouvindo aqui, ó. Uma coisa mais crua. Mais uma vez, a banda mostra aí o potencial de grandes músicos que são, né? Esse disco aqui, ele já tava numa onda. A banda já tava numa onda meio... O que eu considero uma onda meio Beatles, assim. Eu não sei se... Isso aí, galera, isso aí é uma concepção, um ponto de vista meu, tá? Eu considero essa fase aqui, não só essa alusão aqui aos próprios Beatles aqui pelo Terminus, mas eu acho que tem melodias aqui, bem Beatles, assim. O que é maneiríssimo, né? Porque traz, 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 traz a origem deles mesmo, assim, de serem fãs, dos Beatles, né? E tudo mais. E tem músicas que eu considero músicas maravilhosas. Tem fã também, mais chinita, fã mais ortodoxo, que também implica com esse disco aqui. Implica. Eu não. Eu não. Eu não implico esse disco. Esse disco aqui é maravilhoso. Ouvir muito esse disco aqui. Essa época aqui, como eu falei, já tava naquela onda que eu achei mais Beatles e tal. Mas por o que me pareça, né? Fazer aí uma, uma, um comparativo aqui. Esse disco todo eu considero muito bom, mas a música que realmente atravessou e a música que não tinha nada a ver com o disco, em sonoridade, em arranjo, foi o, é, a música, ali, eu esquecia. It's My Life. It's My Life, completamente moderna, assim, é, é, moderna nos timbres mais atuais, mas com a essência do velho e antigo hard rock que o John e o Hudson Boris estavam habituados a fazer lá nos primórdios, né? E aí, isso me leva a crer que eles continuam, quando eles querem fazer essa onda, eles fazem essa onda muito bem do hard rock e tal, né? Então, esse disco aqui, pro que me pareça, a única música que toca até hoje é It's My Life. Nenhuma mais desse disco aqui toca, né? Toca nas rádios segmentadas e tudo mais, mas nas rádios que não são segmentadas, que toca, que toca varejão, It's My Life tá lá. Que que pareça. Ih, galera, uma verdade também, que não é verdade, mas é um ponto de vista novo. Esses primeiros dez anos que eu tô falando da banda, até um pouco mais aí, falando de It's My Life, foi a última música que fez com que a banda chegasse num patamar novamente deles, né? A música virou um hino, né? É uma música que representa a banda diretamente em qualquer momento que você toque, na noite, onde eu toque ela por aí, é a música que todo mundo pede. É trilha sonora de todo mundo, é uma música que atravessou e foi uma conquista muito grande pra banda nessa fase, né? E aí, depois, o que acontece? Depois daí, quando eu falei, a resenha tá só sobre esses discos. Depois daí, a banda começou a lançar álbuns legais, mas não tão bons quanto esse aqui até o primeiro. Retroagindo aí até o primeiro, né? Não sei, muita coisa eu acho que piorou na banda, assim, a forma que a banda foi tomando. Porque até esse disco aqui tinha muito solo de guitarra, muito arranjo de guitarra. Músicas que tem esse disco aqui, que não segue uma linha convencional de comercial, uma música grande, dez minutos. grande, aí que eu esqueci o nome dessa faixa. Mas é uma faixa muito legal, ela começa meio balada, e lá no final, ela vira mó roca novo. Então, galera, é isso aí. Essa resenha aí é pra falar pra vocês aí o quanto eu considero a banda, de tudo que a banda fez até hoje, até o ano 2000, pra mim, acertou em tudo, né? Nas modificações e tal. Depois, vieram lançando álbuns atrás de álbuns legais, uma música ou outra e tal. No Bounce também tem algumas músicas bem legais também, uma ou outra, assim, que estão no Raven Icedale, enfim. Uma faixa ou outra, a própria música Raven Icedale é uma música que eu gosto bastante. Mas esses álbuns lançados depois, eu, Bruno Velto, eu considero ruins perto desses aqui. desses, até o primeiro, como eu falei, né? Do homônimo aí, do álbum que se chama Múltiplo do Bonjoli, até o ano 2000. Tá bom, galera? Então é isso aí, essa foi minha resenha aí sobre esse disco, e por que que eu considero muito importante esses álbuns do Bonjoli, pelas falhas, as mudanças que a banda teve. o Xambora imprimiu de verdade ali o que ele é como músico e guitarrista a partir do Stranding's Down, onde ele passou, deixou um pouco a onda Edwin Harrell de lado, e foi ser ele próprio, né? E é isso aí, galera. Muito bom falar com vocês aí, espero que vocês tenham gostado dessa resenha aí, sobre essa discografia, até 2000, até o crush, sobre o Bonjoli. Quero agradecer a vocês aí, inscritos no canal, por favor aí, dá uma moral aí, compartilhe com os amigos, se inscreva, como eu falei, e é isso aí, agradecendo os apoiadores aí, Pizzaria Magistrale, Restaurante Eclipse, Velt Produções, Leida Zeredo, Espaço Leida Zeredo, e tudo mais, é bom contar com vocês aí, tá certo, galera? Então a gente se vê no próximo programa aí, Rock, Velt, Rock Nation. Vamos em frente, galera, valeu, um forte abraço, a gente se vê, valeu! We got something they can't take away our love, our lives, close the door, leave the cold outside, don't need nothing when I'm by your side, we got something that'll never die, our dreams, our pride, my heart beats like a drum, love the night, let's bless one-on-one, it's all right, I'll never let go, it's something I love deep inside, you were born to be my baby, Mary, I was made to be your man, we got something to believe in, even if we don't know where we stand, only God, we got something to believe in, cause you were born to be my baby, I was made to be your man, you were born to be my baby, child, she gave me your baby, you were born to be my baby, walked down, she couldn't have a new, she could dream, dreams that never come true, on a one-way street, I know where it's leading to There's a portail sign At the front door of the city All of the night Your feet are crawling off the wall I can take the year But I ain't gonna take the fall I just walked out of the story All of the day In a two-story town It's just the same old sight The same old town I wanna take my car and drive out This two-story town This same old shit It's going around We'll be down, 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 down A two-story What love can do I'll be there for you I know you know That's a good town I know you 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 know you